Aqui você confere o resumo cultural Essas crianças, olha, eu tô aqui no Sesc Arsenal Eu vim aqui especular uma menina chamada Paula Naves Que ela lançou um livro que vai fazer o maior sucesso à incerteza Que é Maria Constrói o Mundo Essa história é uma história linda que começa há muitos anos aí Com Maria Montessori, que é uma pedagoga, uma médica e pedagoga Que inventou todo um método educativo e artístico também Porque a gente traz as linguagens muito claramente no método de Maria Montessori E começou daí E é um livro infantil que conta, alusivo a Maria Montessori Que conta a história de uma menininha, de Maria E ao mesmo tempo pedagógico também Porque vai ensinar as crianças Exatamente, pedagógico é uma história gostosa Que fala sobre a criança, fala sobre o universo da criança E que criança? Toda criança, toda criança que está aí vívida Vívida criando, inventando, vivendo o mundo Tentando entender esse mundo E aprender com esse mundo E trago como ferramenta Para o educador também Algumas ideias pedagógicas para fazer em sala de aula A partir dessa história Então ela pode construir materiais Depois de contar, de ouvir essa história Pode aí modificar, né Algumas maneiras de se ensinar histórias Linguagem, matemática Então o livro também traz esse teor mais aí Investigativo do professor E criativo da criança Tentar juntar essas duas coisas Nessa pequena obra Mas que faça de forma, né Que faça diferença para a criança Que vai ouvir e que vai interagir com o livro E onde que está à venda esse livro? Olha, o livro, ele é um projeto Pensa nas escolas municipais, né Então elas vão 700 escolas municipais Receberão o livro Por meio da biblioteca Estevam de Mendonça Receberão esse livro na biblioteca Será um acervo fixo Para que os professores trabalhem com as crianças Então são 700 unidades em Mato Grosso Temos algumas outras unidades Que estarão disponíveis aqui para a família Que não está na escola pública Ou para outras escolas que não, né Que fazem parte da rede Mas não são públicas e sim privadas A gente tem um pequeno número No dia do lançamento Nessa terça-feira Olha, essas crianças Eu fico assim Morrendo de curiosidade Mas para mim Já é sucesso Eu estou decretando Em nome de Deus O sucesso desse livro Porque tudo que ajuda Na formação da criança É sempre bem-vindo Eu vou ficando por aqui E vocês Entrem em contato Vai atrás Para ver como que Maria Constrói o mundo dela Tchau 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 Tchau